Graças a Deus, que Deus te abençoe grandemente, chegamos na última oração de hoje, às 23 horas, para você dormir em paz e acordar bem. Eu tenho aqui uma palavra que é para completar tudo o que a gente vive hoje, principalmente nos cultos, foi muito forte a mensagem que Deus colocou no nosso coração. E essa palavra é como se fosse a cereja do bolo, vai complementar e vai trazer bênção para você. Já estou com a Bíblia aberta nos Salmos 32 e eu quero ler um versículo só, um versículo, que é o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, Deus é para o seu povo um esconderijo, socorro presente na hora da angústia, Tu és o lugar em que eu me escondo, Tu me preservas da angústia, Ele preserva. Tantas coisas que o inimigo já tentou fazer na sua vida, que você nem sabe e talvez nunca fique sabendo. Mas Deus te preservou, Deus te guardou, Deus te poupou, amém? Porque Ele preserva os seus filhos da angústia. E aqui para concluir, Tu me singes, me cercas de alegres cantos de livramentos. Aleluia! O Senhor Deus nos cerca de alegres cantos, cânticos de livramento. Aí coloca aqui, selar. Selar significa pausa para pensar. Olha só o que a Bíblia está falando, cântico de livramento. Tudo que eu preguei hoje, vão existir momentos, batalhas, desafios na sua vida, que na hora Deus vai colocar um cântico na sua boca. Foi assim com Josafá, foi assim com Paulo e Silas, amém? E tantas outras pessoas que louvavam, entoavam cânticos, hinos a Deus e Deus trouxe o livramento. E Deus, Ele te cerca, meu amado, minha amada. Te singe de alegres cantos de livramento. E quando esses cânticos vierem, louve com toda a sua força, com toda a sua voz. Amém? Segura essa palavra em nome de Jesus. Se inscreve aqui no meu canal, você que é novo, nova aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é um canal de bênçãos, é um canal de unção, é um canal de poder. E você vai crescer muito aqui com a gente. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se, clica nesse botão, vai aparecer um sino, clica nele. Notificação, marca todas, pronto. Você já está debaixo das minhas orações, amém? E você vai crescer muito, em o nome de Jesus. E deixa eu falar uma outra coisa pra você, o propósito, tá? Até o dia 23 eu falo desse propósito. Deus vai abrir caminhos pra você. Deus vai conduzir você à presença dos grandes. E quem faz é Deus. Isso não vem das nossas mãos, não vem da nossa capacidade. Quem vai fazer isso por você é Deus. O presente abre caminho pra quem entrega e o leva à presença dos grandes. Então, esse presente que você vai fazer é uma semente. Uma pequena oferta que você vai plantar pra abençoar a obra de Deus. Todos os meses eu falo pras pessoas fazerem uma oferta de 23. Mas esse mês em especial, você vai fazer uma oferta de 33 reais. É um pouquinho a mais, tá? Dois propósitos tem nessa oferta. Primeiro, de você plantar. Lançar a sua semente. Segundo, essa oferta traz consigo uma memória. Uma memória, uma lembrança aos 33 anos de Jesus Cristo aqui nessa terra. Amém? Então, quando você enviar a sua oferta, aqui tem as contas, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Quando você enviar a oferta pro nosso WhatsApp, que é esse, 84, é o código, 3201-1837. Você escreve lá no WhatsApp. Obrigado, Jesus. Só isso. Amém? Gratidão a eles. Você vai escrever obrigado, Jesus. E glória a Deus. Amém? E você, meu amado, minha amada, que Deus está chamando pra ser dizimista. Pra enviar o seu dízimo e ajudar no trabalho e na obra aqui no Rio Grande do Norte. Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. Amém? Deus chama, Deus abençoa, Deus multiplica. Ele vai multiplicar as bênçãos na sua vida em o nome de Jesus Cristo. Então, se Ele te chama, você pode. As contas estão aqui, o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência. Comprovante, você encaminha para o nosso WhatsApp, 84, 3201-1837. E você escreve lá no WhatsApp. 2023, caminhos abertos, dízimo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Toma posse da bênção. Agora, o seu pastor aqui vai orar com você. Amém? E vamos descansar, né? Glórias a Deus. Um dia muito movimentado, um dia muito produtivo. E vamos começar uma semana de bênção. Amanhã, sete da manhã, eu volto aqui, hein? Para orar com você. São 150 salmos. 150 salmos para a abertura de caminhos. E amanhã cedinho, eu quero que você já traza o trigo para a gente orar junto e apresentar a Deus. Tá bom? Vou orar com você agora, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus. Deus, querido Deus, amado Pai, criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com a fé do teu povo, das tuas ovelhas. Vem, meu Deus, clamando, meu Deus, a tua bênção, a tua unção, teu poder, a tua graça, meu Pai. Vem visitar, meu Deus, este povo. Vem visitar, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Vem cercar as tuas ovelhas com alegre canto de livramento, da livramento, da bênção, em o nome de Jesus Cristo. É o que eu lhe peço, meu Pai, sobre cada um que escuta, que recebe esta oração. Assim, meu Deus, eu oro para a tua glória. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Está consagrada a água? Beba com fé. Se você tem o óleo, pode se ungir, que a bênção e a unção seja dobrada na sua vida. Curte, meus amados. E manda para todo mundo essa oração. Faz a sua parte, tá? A gente está aqui fazendo a nossa parte. Faz a sua parte. Manda essa oração. Compartilhe. Semei bênçãos. O abençoador é abençoado, tá? Uma ótima noite. O seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo. E amanhã, sete da manhã, eu venho para a oração do dia orar com você. Até lá.